E depois de 41 dias, finalmente a chuva chegou ao Oeste Paulista. Segundo a estação meteorológica de uma universidade, foram 8 milímetros. Não é muito, mas um alívio depois de tanto tempo seco sem uma gota d'água. Hoje o dia amanheceu nublado na cidade. Uma frente fria que avança sobre o estado trouxe uma ligeira queda de temperatura. O dia começou com 17 graus e o vento dava sensação de menos.